Olá pessoinhas e bem-vindos ao primeiro vídeo do dupla todo dia Março vamos ter vídeos todos os dias nesse bendito canal Vai ter prática, vai ter teoria, vai ter entrevista, vai ter vlog, vai ter congresso, vai ter de tudo Vai ter de um tudo Vai ser muito show e eu conto com a participação de vocês Então se vocês conhecem alguém que não é inscrito no canal ainda Manda ele vir inscrever nesse negócio aqui E se você também só assiste os vídeos sem se inscrever, se inscreve nesse negócio aqui Vamos todo mundo se amar bonitinho, ser feliz, ser amor Lindos Seguinte, hoje ó, esse vídeo já devia ter acontecido faz algum tempo eu acho né Porque vai rolar meio que uma inception aqui Porque a gente vai fazer um vídeo de dupla exposição num canal chamado Dupla Exposição Olha só Eu tava enrolando sim pra fazer esse vídeo, mas eu achei essa oportunidade perfeita A gente abriu dupla todo dia com um vídeo de dupla exposição Então o que vai acontecer aqui? Eu vou mostrar um pouquinho na prática pra vocês como que faz Mas principalmente eu quero que vocês entendam como que funciona Porque vocês entendendo como funciona, vocês podem fazer isso quando quiserem, como quiserem É só ter oportunidade Eu tenho que confessar que eu não saio fazendo dupla em todo o ensaio Porque eu acho meio... não é complicado Mas tem que parar o ritmo do ensaio pra fazer um negócio Eu não tenho essa regrinha que tenho que fazer uma dupla em todo o ensaio Não tenho Se eu vejo a oportunidade, eu vou lá e faço Se o cliente pede também, se a pessoa viu uma foto de referência e achou muito legal Já viu uma foto minha sim e quer, claro que eu vou atender Seguinte, vamos aqui explicar como que funciona esse negócio O que que você precisa? Não são todas as câmeras que fazem, já tenho que falar isso de primeiro É triste? É triste? Vou fazer o que? Não tenho o que fazer As câmeras mais fodas da Canon só que fazem, tipo a 6D, 5D, só essas full frame carinhas Mas a maioria das Nikon fazem Então assim, olha no manual da tua câmera se ela faz isso Ou procura, dá um Google aí e vê se ela tem essa opção Caso ela não tenha, aprende mesmo assim que um dia você vai ter uma full frame foda E você vai conseguir fazer, ok? Tá Agora eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu faço pra entrar nessa configuração na minha 6D Eu vou no menu e acho a função múltipla exposição Aí você pode colocar duas, três, quantas exposições quiser Mas eu trabalho com duas e pronto Uma coisa legal que tem na 6D, que eu acho que tem na 5D e tal também É que você pode pegar uma foto que você já fez Então você pode fotografar várias fotos e depois que pensar Nossa, essa ficaria legal numa dupla, vou fazer a outra parte Então você pega aquela e junta na outra Não precisa necessariamente fazer seguido Isso é muito bom pra eventos Ou simplesmente porque você viu depois que aquela foto ia dar muito certo numa dupla Então, futuque na tua câmera pra ver se ela tem essas opções Mas agora, o que a gente precisa pra fazer uma dupla exposição? São duas coisas A gente precisa da primeira foto, que é uma foto de silhueta Mas não uma silhueta daquelas pretas do fundo colorido, entendeu? Não, é uma silhueta do fundo branco, do fundo neutro Ou mais neutro possível E agora eu tenho duas dicas pra vocês Vocês podem fazer com dois tipos de luz Vocês podem usar uma luz mais suave Daí a dupla vai ficar mais suave Assim, a segunda imagem vai ficar mais interiça Ou você pode fazer com uma luz mais dura, uma luz mais lateral Dessa forma, a dupla vai se comportar de uma forma diferente Gente, o que eu quero passar pra vocês é como que faz Os três jeitos de se fazer E eu quero que vocês vão atrás e vão testar Porque pra vocês fazerem duplas muito fodas E de muita qualidade, muita beleza estética É questão de prática, um pouco de sorte Mas basicamente teste, 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 teste Você vai aprimorando a tua técnica E daqui uns dias você tá tirando umas fotos foda igual o Mousse Vão ver o trabalho dele porque o cara é foda Então tá, vocês entenderam essa parte A gente precisa de uma foto de silhueta Com o fundo claro, o fundo mais neutro possível E depois vocês vão fazer a segunda foto Que é o que vai preencher a tua dupla exposição E daí vai de você Você pode usar árvores, você pode usar texturas Você pode usar prédios, você pode usar qualquer coisa Luzinhas, qualquer coisa E uma dica muito importante é Use o Live View da tua câmera Então quando você entra no modo do Live View Você já vai ter uma prévia de como vai ficar a dupla Não exatamente, ela fica meio embaçadinha Mas é bom pra você saber como que vai ficar Então você coloca no Live View e sai virando a tua câmera E sai achando os cantos e os lugares E tenta E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido a explicação e que agora peguem as suas câmeras e vão lá todo mundo fazer um monte de dupla exposição muito bonita e marcar a gente e falar que aprendeu a fazer dupla exposição no canal Dupla Exposição, porque isso é muito Inception. Se você é novo por aqui, se inscreve nessa budega, deixa um like pra eu saber que você gostou desse vídeo e deixa um comentário cheio de amor e carinho e a gente se vê amanhã no próximo vídeo de dupla todo dia, ok? Então é isso gente, se vê amanhã, beijos, tchau!